Eu não acredito que a Sarah James fez um outro livro, uma puta de um outro livro Pra passar 300 páginas em acotar dentro de uma caverna Onde ela, tá bom, teve respostas, mas agora eu não faço ideia do que a Bryce quer Voltando pro inferno, eu acho que ela vai pro inferno, né? Deu a minha teoria aqui Mas por que que ela vai abrir a puta de um portal pra entrar em qualquer outro mundo? Sabe o que que eu tô com a sensação? Não sei se vocês tiveram isso também Eu tô com a sensação de que tá tudo errado De que pra mim não tá fazendo sentido nenhum Mas que eu também não sei um outro sentido pra dar pra coisa Oi, acabei de tomar banho Deixa eu ir pra lá, porque eu tô bem do lado da sacada Eu gosto de ler aqui nesse meu cantinho Vai ser melhor aqui pra falar com vocês, porque lá é muito alto Gente, eu tô muito brava que, tipo, a Bryce foi pra Pritian pra causar todo um alvoroço na gente Pra depois ter que voltar em, tipo assim, 300 páginas do livro, ela já tá de volta Não encontrou mais nada A não ser, tipo, tá bom Ela não trouxe nada com ela Eu só trouxe a Reveladora da Verdade, mas até aí Opa, falei palavrão, desculpa Matou a Astéria lá, mas não descobriu muito mais coisa Descobriu só que a Reveladora da Verdade junto com a A Astéria pode matar um Astéria, mas até aí, sei lá, né? Não trouxe nada concreto que a gente sabe, ó, mata Astéria, desse jeito você vai conseguir Sei lá, só as duas espadas juntas, mas até aí a gente não sabe nenhum porquê de porquê que isso acontece Eu vou sentar com o teu conselho Caiu direto no escritório do pai, do Rei Otonal, e aí tá passando as informações pra ele Mas isso já me irritou também Eu falei pra vocês que o Rigelos queria o trovão do Hunt pra poder ressuscitar mortos Vai ressuscitar a Arpia Sabia que era isso que ia acontecer Tipo um Frankenstein, assim Arrasei nessa teoria E acertei Eles vão matar o Rune Só que não vai dar tempo disso acontecer, com certeza Eu acho que a Corsa vai aparecer e vai pegar... Enfim, ajudar eles a sair de lá O Ethan acabou de entrar perto do Quarteirão dos Ossos em uma... Tipo uma tumba, assim, não é tumba, é tipo um lugar pra baixo, assim, da terra E lá ele encontrou a Jeziba Roga, que fazia tempo que a gente não via ela, né? Aí agora o próximo capítulo vai ser sobre ela e o Ethan Aí eu comecei a teorizar, gente E se a Jeziba for a Theia? Porque ela e o Aidas estavam conversando lá num dos contos, depois de um livro E não sei, ela me passa uma vibe de ser a Theia E aí ela que vai ajudar a Bryce, entendeu? E ela sempre ajudou a Bryce, desde sempre Na medida do possível, né? Pra não dar as aparências, assim Certeza que ela é a Theia, gente Certeza Imagina se eu acerto esse plot? Reflita O Ethan quer falar com o necromante E aí a Jeziba falou assim Ai, quem você quer reerguer? Parem de ressuscitar mortos! Que ódio! Por que que essa mulher coloca tanta ressuscitação nessa merda? Eu tô perda que essa arpia vai ser... Vai ser ressuscitada, gente Ressuscitar, gente, morta É uma coisa muito complicada E isso tá acontecendo agora nesses livros mais recentes, tá, gente? Porque os livros antigos não tinham nada dessa... Dessa parapernalha toda Tudo se resolve, agora pode ressuscitar Ah, papapu Loucura! Gente do céu, que cena maravilhosa Episódio tri... Episódio? Ai, que louca É... Capítulo 33 Que é o capítulo onde a Lydia salva eles, né Da Cidade Eterna E cara, pra mim foi a melhor cena até agora De ação, de coisas acontecendo, assim Ela salvando todos eles Ela conseguindo, inclusive E o melhor de tudo é que ela explodiu a Cidade Eterna E explodiu toda a espinha de Pangeira Que são todos os pontos-chave Que eles criam as armas, né Lá dos Asteri Dos exércitos, assim Pra mim foi a melhor cena Tipo, de todas mesmo Eu até... Salvei, não Eu grifei uma parte Que eu achei muito, 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 muito boa Que é quando eles entram no elevador O Falcão ri, né E fala assim Só um gostinho do que o Rijelos vai fazer com vocês Aí o Hunt fala Vai se f*** Mas nem f*** Porque esses escrotos o fariam implorar e rastejar Seja pela própria vida ou pela de Rhyme Lydia disse com a voz suave Tiram as palavras da minha boca, tá lá Hunt olhou, mas não rápido o suficiente O Falcão, com certeza, não foi rápido o suficiente E Hunt sabia que se lembraria desse momento para sempre O momento em que Lydia Servos puxou a arma E disparou bem entre os olhos do Falcão Nossa, gente Foi muito bom ler isso Foi muito gostoso Assim, finalmente Assim, eu sinto que é o começo das coisas dando certo Porque pra mim A Sarah James, ela tem um dom Que é sempre fazer a gente morrer de nervoso Tudo começa a dar errado Tudo dá errado Você pensa que vai dar tudo certo em algum momento Daí começa a dar errado de novo Até agora Até a página 300 e pouco 330 Deu tudo errado E nem é tudo errado Mas é que tipo assim Tudo que a gente esperava que acontecesse Aconteceu tudo ao contrário Aí agora Isso foi a primeira coisa que tipo Me deu uma salvação no coração E assim, pra mim Felicidade traz felicidade E a Iris também Muito fofa Aquela que explodiu a cidade eterna E ela conseguiu fugir Graças a Deus É uma grande felicidade pra gente Que seja uma duende de fogo Que esteja ajudando todos eles Até porque A Lerraba Morreu No primeiro livro Então é meio que Uma homenagem a ela Assim, o cinto, sabe? Então é isso Até por enquanto Beleza Eles estão tipo Correndo do Mordok Porque ele conseguiu fugir junto com eles E ele tá atrás deles lá E eu vou de volta Pra o Rei Autonal Com a Bryce Que pra mim Tipo Tá me dando uma canseira Assim Porque é outro ponto Que não tá se resolvendo Tipo A gente tem o Rei Autonal Que tá tentando Tirar as informações da Bryce A Bryce não quer contar tudo pra ele Porque né Rei Autonal Mas ao mesmo tempo Ela teria que contar Pra tentar ajudar de alguma forma Então eu acho que sei lá Essa fuga é o início das coisas Começando a dar certo Eu espero em nome do Senhor Eu não sei como é que vai terminar esse livro Não tenho teorias Tá gente Teoria alguma De como isso vai terminar Tô com medo sim De como vai terminar Porque juntar os universos Não foi uma ideia boa Na minha opinião Não tô achando o livro ruim Tá gente Eu só acho que Eu não juntaria os universos Dessa forma Gostava Quando tipo A gente tinha Algumas pistas De que era o mesmo universo E gostaria de ter uma comprovação Mais sutil Não algo que tipo Literalmente juntasse Os dois universos Porque acho que Esse início assim Ele foi muito aleatório Só pra ter Ezreal e Insta Nesse começo Só pra falar que teve E acotar no meio E pra trazer alguma informação Pra Bryce Eu acho que tipo Sei lá Não sei se teve Uma necessidade tão grande Mas eu vou fazer um vídeo De resenha depois Mais pra frente Depois que eu terminar Todo o livro Pra ter Né Tipo Considerações E falar mais O que eu achei do livro Depois de ler tudo Ai gente Eu vou ser muito sincera Com vocês Esse Ethan Hostrom Ele me irrita muito Ele Vocês já viram Aqueles memes Tipo de conversa De caras Assim Que é aqueles caras Que falam tipo Que ficam dando uma De vítima Sabe Queria tanto Que você gostasse Mas de mim Aqueles caras Que mandam mensagem Biscoitando ao contrário Sabe Tipo falando Ai eu nem sou Tão bonito Ai eu Nossa eu sou muito feio Tipo só pra receber Um nossa Você é muito linda Sabe Nossa ele me irrita tanto Aí com esse negócio De querer ressuscitar Assim Sigrid Cansa Essa menina morreu Que que Nossa Meu Deus A culpa Eu deveria me transformar Numa lesma Pra pisar em mim Ah Mano do céu Como é Sofrido Ave Maria Veio lá direto Da coitadolândia Pelo amor de Deus Nossa eu fico com ranço Desse menino Ave Maria Ai ai Só sei que A Jeziba Fez um acordo com ele Tipo ele vai trabalhar Pra ela um tempo Pra que ele consiga Ela mande um necromante Pra ele Pra conseguir ressuscitar Mas eu tenho certeza Que ela tá fazendo isso Justamente pra ele se ligar De que Ele é Um alfa E que tipo Ele que vai ser a pessoa O lobo Que vai tipo Arrumar toda Da linhagem Fandry Tipo Mesmo ele não sendo Da linhagem Fandry Então ele que vai Ressignificar todo O couve dos lobos E acabar com a Sabine Entendeu Essa vai ser a ideia Na minha perspectiva Mas Enfim Deu tudo certo Aí Rune e Hunt E Baxen Se salvaram Mas a Corsa ficou Ela tava sendo perseguida Pelo mordo Que os lobos E ela pulou do penhasco E recebeu um tiro Eu realmente acho Que tipo Ela recebeu um tiro E justamente Pra deixar a gente Bem nervoso Tipo assim Meu Deus Vai morrer Que eu tô morrendo Mas eu tenho certeza Que o Tarion Vai salvar ela Porque ele só pulou no mar Pra ir em direção a ela E tipo Mesmo que ela esteja Muito quebrada Provavelmente ele vai dar Um jeito de salvar ela O que me deixa um pouco Satisfeita Até porque né Eu não queria que ela morresse Que ela Que ela viesse a óbito Bryce tá lá na casa Do pai dela Ele tentando né Tirar as coisas dela Ela descobriu que Quando as lâminas Ficam juntas Elas podem se fundir Pra abrir um mundo Em lugar nenhum Que é como se fosse Um mundo vazio Tipo abrir um vácuo Entendeu Um mundo entre Nenhum mundo É não Um mundo entre mundos Que tipo Não existe nada lá E que dessa forma Poderia tipo Matar os Astére Só que todas essas informações Estão lá Nos arquivos de Avalen Que fica lá Naquela ilha Por trás das brumas Porém eu tenho As minhas teorias Dessa ilha também Embora eles tenham Essa fama De tipo assim Ai não deixar as mulheres Irem em tal lugar E serem bem machistas E tipo féricos Bem ultrapassados Eu tenho as minhas dúvidas E eu acho que tipo Na verdade Eles se protegem lá E eles usam isso Como uma forma de Falar pras pessoas Que o lugar é horrível Mas na verdade O lugar é incrível E tem muita tecnologia Eu acho que assim Tipo uma velares da vida Sabe Eu acho que Eu sinto que é um pouco disso Porque é como se ela fosse As brumas não deixam Os Astéria entrar lá Então ninguém sabe Se eles já foram pra lá Então eu acredito Que possa ser desse jeito Não sei Faz muito sentido Essa mulher precisa Urgentemente Parar de matar as pessoas Pra depois Ressuscitar elas Gente Qual é o problema Qual é o problema Da série de IMS Sabe o que você podia fazer Pra não precisar Ressuscitar as pessoas Não matar Deixa viva Deixa com cego Coisas graves Mas não morre Gente Mas fica fraco De mais essa merda Ai que ódio Que eu tenho Dessa mulher Por que ela estraga As coisas Gente Nossa A Lígia tava Com o cérebro pra fora Coração perfurado Tinha um tamanho De um punho No coração dela E nossa A poção de primalucos Conseguiu Trazer ela de volta Tá vindo o coração batendo Nem aqui nem na China Isso aqui é possível Sabe tipo Eu entendo que é fantasia Mas assim Fantasia tem os limites De crível A gente sabe Que tipo Se alguém cortar a cabeça Se alguém Levar um tiro no coração Alguma coisa A pessoa não sobrevive A pessoa tipo Consegue regenerar Os membros Mas tipo assim O cara é imortal Mas não Até certo ponto Por que que ela mesmo Estraga as coisas Que ela criou Mano Plot mal feito Que é pra deixar Um sustinho no leitor Tipo Ai vai morrer Ai não morre Só que tipo Ao invés de falar assim Ah ela teve Graves ferimentos E tal Sei lá O tiro perfurou O outro lado do peito Sabe Até ai tudo bem Mas ela me descreve Que a menina Estava morta Com o cérebro pra fora Com o crânio Rachado Não sei o que Um buraco Do tamanho do punho No coração E ela quer me falar Que a poção de primalucos Fez ela viver Você tá brava? Gente Eu tava lendo Num ônibus Aí não deu pra eu Gravar vlog de leitura Porque eu fui pra São Paulo E eu fiquei lendo Mas a Lídia tem filhos? Eu não ouvi o que eu ouvi Eu ouvi O quê? Não tô entendendo nada Gente A Gésiba também contou Um monte de Paranáuí Que ela era uma das sacerdotisas Da biblioteca De Patos Patros Porque é TH Dos humanos lá E ela era uma humana Só que daí O Apólion Meio que deu um poder Pra ela Achei mó louco Queria que ela fosse ateia Não sei Nada mentira da cabeça É isso ainda Mas enfim Gente Quem que apareceu Pra discutir com a Rainha do Oceano Bryce Killen Chegou lá no Cargueiro Porque né Ela foi Ela se teletransportou Pro lugar que ela mais ama Prendeu lá O Rei Otonal Lá no sótão e tal E se teletransportou Tipo pro coração dela Que é onde o Hunt tava E apareceu O Rei Otonal tá preso Lá no porão No armário Achei ótimo também E a Rainha do Oceano Ela A gente descobriu Que ela tava em Midgard Muito antes Dos asteres chegarem Então Ela sabe que eles são Tipo ETs Não é ETs É extraterrestres Que tão roubando De todo mundo né Roubando a prima lux De todo mundo Só que ela achou Que ela tava segura E o povo dela Tava seguro Na água Só que obviamente Não tá Porque eles colocaram Um parasita nessa água Aí foi isso que aconteceu Elas meio que discutiram Porque a Bryce Quer ir até a Avalyn E ela quer salvar O máximo de pessoas possível E acabar com os asteres Só que a Rainha Tá Não é dando a opção É tipo Ela tá falando Que a melhor opção Seria ela fugir Com a família E com as pessoas Que ela ama E com todas as famílias Daquelas pessoas Que tão ali Que sabem disso Só que a Bryce Obviamente não quer ser Outra Silene Né Da vida E fechar A Fenda do Norte Pra todo mundo Que vai ficar em Midgard E vai sofrer com isso Então ela quer salvar Todo mundo dos asteres E a Rainha Ficou bem pistola Com isso E a Bryce Também pelo outro lado Ficou bem pistola Porque basicamente Elas não concordam Com as situações E eu concordo mais Com a Bryce De não querer Tipo deixar esse mundo Pras pessoas que vão ficar Sofrerem com os asteres E aí a mulher Só falou Tipo pra ela Ai quando você conseguir Fazer isso Leve o máximo De pessoa do meu povo Porque ela tá sugerindo Que eles abram A Fenda do Norte Pra levar todo mundo Pra Pritian Tipo pra esse país De origem Entendeu Pelo amor de Deus Gente Se todo mundo Vai pra Pritian Eu vou entrar em colapso Porque daí vai ter que Tanta coisa pra resolver Em acotar Ah não Sem condições Deixa separadinho mesmo Agora que já foi Já voltou Fica aqui mesmo Entendeu Não faz muita graça Não tem como te defender Né meu amor Mano Eu fiquei muito Eu fiquei muito Tipo cara Você também não ajuda Ela explicando Tipo Ai você Teria me ouvido Se eu falasse Que era por conta disso Por conta daquilo Aí ele falou assim A maioria dos caras Mete o pé Quando descobre Que a fêmea Que eles gostam Tem filhos E daí amor Não tira o seu peso Querido Ai Sério Tô assistindo Tô assistindo Ô lasqueira Tô lendo A gente sabe um pouco Sobre os filhos da Corsa Mas a gente não sabe Quem é o pai Como tudo aconteceu Por que que aconteceu E eu acho que No decorrer do livro A gente vai descobrindo Aí a gente sabe Que eles todos E a Corsa também Eles vão lá pra Avalen E eles vão entrar Uma galera vai entrar Nos arquivos E outra galera Vai entrar na caverna Dos príncipes Que foi onde aconteceu O ordalho Do Rune Com os amigos dele E tudo mais Pra tentar achar alguma coisa E o Rune já disse Que tem algumas coisas Travar Talhadas na caverna Então provavelmente Deve ser uma caverna Muito parecida Com a caverna Lá da prisão As três duendes Elas vão em busca Da Iritis Porque ela fugiu Em todo aquele fuzuê E elas vão procurar ela Pra justamente Ver se ela tá bem E chamar ela Pra causa Quando eles precisarem Lutar contra os Asteri De novo Aí O Itan também Ele foi O astrônomo Tava lá E como ele faz parte Da casa de chama e sombra Ele meio que queria Que o Itan fosse O Itan devolvesse A Sigrid Porque ele roubou A Sigrid E tudo mais Só que bem nesse momento A Hypaxe apareceu E ela é uma necromante Tudo mais Dizendo que A Sigrid nunca mais Seria do astrônomo Só que eu tô meio Confusa nessa parte Porque tipo assim Primeiro que eu não quero Que a Sigrid volte Que eu não aguento mais A gente ressuscitando Nesse livro Segundo que O que a Hypaxe Tem a ver com isso Ela vai ser necromante Ela vai ajudar ou não Ela vai tipo Só explicar alguma coisa Que vai acontecer E não tô vendo Uma necessidade assim Da coisa Sabe? Concreta Mas enfim Seguimos Amo Hunt e Bryce juntos Tô ansiosa pra ver O que eles vão ter lá em Avalent Não faço ideia De como o livro vai terminar Tipo assim Tá tão confuso as coisas E olha que eu não li muito Gente Esse livro Vou ser sincera com vocês Não tá me prendendo muito não Eu tô lendo e tal Fazendo vlog de leitura Mas eu tô demorando muito pra ler Hoje é dia 20 de fevereiro Gente E o livro estreou Já faz mais de duas semanas Bem mais de duas semanas Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver se rola E vou continuar lendo Vou dar um gás aqui Porque preciso terminar esse livro Mas Ele não tá me prendendo muito não Não tô tipo Enfim Enfim Vamos ver Oi meus amores Temos alguns updates De Crescente City Eu li só mais um pouquinho E eu descobri algumas coisas Sobre a Hypaxia Que ela foi expulsa Da casa das bruxas Que ela tinha herdado Da mãe dela E ela se aliou A casa de chama e sombra Que é a mesma casa da Jezba E ela apareceu lá e tal Pra ajudar eles Com o cadáver da Sigrid Porque ela é necromante Também por conta do pai dela A gente descobriu isso E descobriu que a comandante Da mãe dela Fez um motim Pra tirar a Hypaxia do poder E a Jezba ficou bem P***a nesse momento Porque tipo A Hypaxia não fez Nada pra lutar contra E pra tipo Honrar a mãe dela E tudo mais E ela só fugiu E foi de encontro A Jezba Pra pedir ajuda E tudo mais E se aliar A casa de chama e sombra Por enquanto É só isso que eu sei E agora eles vão tentar Acho que Salvar a Sigrid Mas tipo Vamos ver se vai dar certo Oi gente Eu acabei de chegar da academia E eu tô lendo Aí agora Eles acabaram de entrar Na bruma de Avalon Eu amo que ele tem um nome Quase idêntico a Avalon Que é as brumas de Avalon Aí apareceu Ela segurou a Aster E apareceu tipo Um barco branco Com um cervo esculpido Que falou com ela E disse que tava esperando Pela Bryce Killam Só que Eu só consigo imaginar Trono de Vidro Nesse momento Até porque Tem uma parte Muito parecida lá Tipo Isso não é spoiler Mas tem uma maçaneta Que fala com a Aileen também Tipo Não é como se fosse Um guia assim Mas tem uma maçaneta Um objeto Que fala com ela também E esse negócio Me remeteu muito A essa cena De Trono de Vidro E eu tô cada vez Com mais medo De Trono de Vidro Reaparecer nessa merda Enfim De Trono de Vidro Reaparecer Não porque eu acho Que seria ruim Eu não acho Que seria ruim Mas eu já tô com medo De ela ter envolvido A Cotar No meio de tudo isso E aí Eu tenho medo De ela envolver Trono de Vidro também Porque eu não sei Se ela consegue segurar isso Não tô falando de capacidade Tô falando de tipo Lelé da Cuca mesmo Porque a Sarah JMS Pra mim Ela é Lelé da Cuca De ter envolvido tudo isso Meter 15 cenas Dentro de uma caverna Pra depois voltar Pra crescer em City Com informações rasas Das coisas Enquanto todo mundo Achava que ela ia Pra Pritian Pra poder aprender Sobre os poderes E poder tipo Girar amizades Que ajudariam ela Acabar com Crescente City Enfim Eu tô com um pouco de medo Até porque Trono de Vidro Já é uma série fechada E eu não sei Se eu gostaria Que ela fosse Aberta novamente Mas Isso é uma opinião pessoal Obviamente Né Vamos ver como é Que as coisas Caminham E aí eu volto Com updates Pra vocês Essa semana Deixa eu compartilhar Isso com vocês Gente Eu venho de umas semanas Assim Que eu tô Muito, muito, muito Muito cansada Tipo assim Eu tô tentando sair De um ciclo vicioso Onde eu tô muito cansada Tô comendo tudo errado Tô fazendo academia Sim Mas tô comendo tudo errado Então Descompensa a coisa Sabe Tô trabalhando Normal Assim Venho de coisas Que me fizeram muito bem Mas quando eu não me sinto bem No meu corpo Assim Sabe Tipo Que eu não treino o suficiente Que daí eu como tudo errado Eu me sinto mais pesada No sentido Não de peso Mas tipo De energia Sabe E aí eu fico muito, muito, muito cansada E muito desmotivada Então essa semana Que é a semana do dia 26 de fevereiro Ontem eu já dei uma reviravolta A cena da minha vida Já comecei a organizar as coisas Já comecei a separar vários vídeos Que eu quero gravar Falei assim Gente Não Esse Essa semana eu vou terminar A Crescente City Porque eu preciso postar esse vlog de leitura As pessoas já estão me cobrando Inclusive Eu sei que muita gente demorou pra ler Porque ele Ele é meio empacado mesmo Mas eu vou terminar essa semana Quero terminar Quero organizar Todas as minhas coisas Até porque eu tenho uma meta Muito legal Pro final Pro meio do ano Mais ou menos E quem tá vendo esse vlog Comenta Se você chegou até essa parte do vlog Porque Em breve eu quero chegar Pra contar essa novidade pra vocês Vamos nos falando E é isso Eu só queria falar Que eu já dei uma reviravolta Então se você quer Dar uma reviravolta na sua vida Esse é o momento Tá Dei uma reviravolta na sua vida Faça o que você tem vontade Porque a diferença entre Não fazer e fazer É só você se movimentar E fazer Entendeu E isso é muito real Quer começar uma coisa nova Quer fazer mais exercício Faça Ponto final E é isso Beijos Gente um comentário Ai meu Deus Tô muito feia Mas enfim Vocês vão ter que me aguentar Agora que eu acabei de treinar Na página 470 Eles falam sobre os gêmeos Os gêmeos assassinos Das ilhas de Morven Que o Run já tinha falado Mas ele fala assim Os gêmeos assassinos Que o Run havia mencionado Capazes de bisbilhotar mentes Como bem entendessem Lembra muito 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 Quem? Os gêmeos lá de Acotar Temos gêmeos em Acotar também Que conseguem bisbilhotar A mente das pessoas Quem leu já vai saber Quem não leu ainda não sabe Mas é só pra vocês saberem Que tem gêmeos lá também Eu não acho Que tenha Alguma coisa a ver Tipo Não acho que sejam Os mesmos gêmeos Sabe Mas talvez seja apenas Uma referência Vamos ver daqui pra frente Gente Eu juro por Deus Que eu não aguento mais Ressuscitar as pessoas O que que essa mulher Tá fazendo Por que que mata Tá Eles ressuscitaram a Sigrid Mas Ela escolheu ir por outro lado Que a Hypax Queria que ela fosse E agora ela é uma ceifadora Ou seja Ela é um cadáver Que serve ao sub-rei E agora eles querem desfazer isso E querem matar a Sigrid de novo Pra ela poder ter essa escolha E aí vão ter que ressuscitar A Sophie Rinasti Que faleceu lá no outro livro No começo do outro livro E o corpo dela Tá lá com o rei de Avalyn Ou seja Eles vão ter que ir pra Avalyn também E que mata as pessoas Gente Por que que Ai eu não tô achando bom Esses plot Gente Desculpa Tipo Tá Tô entendendo que é o plot Do livro Mas não tô achando bom Tô achando tipo Ai que firula Mas como inventa coisa Essa Sarah James Nossa senhora Aí agora o Tarion Tá casado Com a irmã do Flynn Porque ela tava lá na Em Avalyn E pelo jeito Avalyn Não tem nada de Vilares Mesmo É a corte dos pesadelos É um lugar horrível mesmo Tá casada com o Tarion Agora Porque ela não podia sair de lá Se não tivesse casado E o Flynn Não queria ajudar ela A sair de lá também Olha Sabe por que que eu não gosto disso? Porque eu não gosto de plot De ressuscitar Porque parece que Se você consegue ressuscitar as pessoas Qualquer coisa pode ser resolvida Nesse livro E aí fica fraco Sabe Tipo Ai nossa Precisamos de informação De não sei quem Vamos ressuscitar A gente tem informação Ah Sabe Não Nossa Que horr... Ai juro Ruim demais Ruim demais Horrível isso Oi gente Tô muito feliz Porque agora as coisas Tão começando a desenrolar mais A Bryce O Ruim O Baxin O Tarion E a Satya Eles estão lá na Caverna dos Príncipes O Ruim O Flynn O Declan E a Lídia Tão lá nos arquivos Procurando alguma coisa Alguma informação E agora a gente acabou de ver Tipo Tá acontecendo isso Eles estão bem no início ainda A gente sabe que tem Algumas coisas entalhadas Lá na caverna Que faz muita referência Com a caverna lá De Pritian Que a gente já tinha visto No começo do livro Uma coisa que acabou de acontecer Que tipo assim Uma reviravolta Assim pra gente comentar Que tem barcos ômega Atracados no Istros Que provavelmente São das forças Dos Asteri e tudo mais Eles atacaram Bombas de enxofre Nos prados de Asfode Ou seja Eu acho que eles estão Atrás da família da Bryce E do menino E tudo mais Agora acho que vai começar Uma guerra total Uma reviravolta E gente Eu tô só ansiosa Pra ver o que vai acontecer Mas eu acho que a partir de agora A gente vai entender Muito mais coisa Porque vai ter Mais informações Lá em Avalyn Enfim Vamos ver Tudo o que vai acontecer Que eu tô ansiosa Não aguento Tomara que eles não Queiram ressuscitar mais ninguém Então não aguento mais Querer ressuscitar Pra mim eles podiam esquecer Essa ideia de ressuscitar A Sofia e a Nash Até porque dá pra pegar O trovão do Hunt Então vamos ver Finalmente os refrescos A Sátia acabou de brigar Com a Bryce Porque ela queria saber Qual era o plano da Bryce Pros féricos Enfim Depois de tudo isso E na minha percepção Eu acho que A Bryce ainda tá naquela fase De que ela odeia Todos os féricos E ela não entendeu ainda O papel dela Acima dos Astérix Mas eu acho que é tipo Uma coisa que ela deveria Que talvez não deveria Ser discutido agora Mas talvez Deveria ser uma coisa Que estivesse se formando Nela aos poucos Eu só acho que tipo Realmente ela tem que ser Essa rainha férica Que vai mudar tudo Embora ela odeie os féricos Só ela Que vai juntar os povos Que pode mudar alguma coisa Pra que não seja assim Pra todas as mulheres Mas eu acho que tipo Eu espero do fundo do meu coração Que ela entenda isso Com o tempo Ela tome alguma atitude Que ela seja a rainha Que ela nasceu pra ser Infelizmente Essas coisas Ela não escolheu Mas ela pode escolher Como é que ela vai tratar A partir de agora Nessa briga Eu tomei do lado da Sat Eu acho que ela deveria Tipo Eu entendo a Bryce Mas eu acho que ela deveria Pensar no povo férico Depois mesmo odiando Todo mundo Tipo Pensar no que ela vai fazer Pra mudar a situação Que ela tanto odeia Porque ela pode fazer isso agora O Finn e o Declan Não estão aparecendo Pra procurar nos arquivos Com eles Eu to achando isso muito estranho Pra mim Pegaram eles Pra tirar coisa da mente Tem alguma coisa rolando Aí com eles E eles também descobriram Féricos como o Flynn E a irmã dele Que percebem a Terra Eles iam primeiro Nos lugares Pra poder ver Se tinham aquelas linhas Lei Sabe Que passavam A magia E tal E se a Terra era fértil Tanto de ser fértil mesmo Quanto de magia E aí sim Eles se estabeleciam E falavam pros Asteri Construírem a cidade dele Embaixo dessas linhas E eles pegaram a Avalen Porque a Avalen Tipo Seria uma cidade Só pros féricos Não seria pros Asteri E que talvez fosse O maior lugar Com mais magia Mas não fazia sentido Por quê? Porque agora Não tem magia nenhuma Então algo aconteceu Nesse meio tempo Não sei o que Vamos descobrir Às vezes eu tenho saudade De quando tem calmaria Nos livros da Sarah J. Maes Que agora o Morven Acabou de aparecer Junto com o rei autonal Que tava preso lá E de alguma forma Voltou E vai ter uma pancadaria Só naquela caverna Tô até esperando Mas gostei da conversa Do Baxian Com a Bryce Falando tipo Que ela deveria pensar Nos féricos Pra depois Não falei que o Flinho Declan Tinha alguma coisa Errada com eles? Aqui ó Presas pelo rei autonal É pelo Morven Eu não falei Morven Morven Sei lá o nome dele Eu disse que tinha o lugar Errada Ai gente Como eu amo Respostas Bom Primeiro que eu tô mega feliz Que o Lão e a Lídia Se acertaram Tipo Só falta treta agora Que deselegante Mas tipo Eles já dormiram juntinhos Eles já estão mais fofos Um com o outro Já me satisfaz Espero que não venham surpresas A Bryce tá me irritando um pouco Porque Assim Vou falar um negócio pra vocês Que vocês podem até me julgar Mas Fãs de Sarah J. Maes Que já leram Todas as séries De Sarah J. Maes Já sabem Que os personagens São assim Principalmente os principais Assim Que eles Fazem as coisas Tudo na cabeça deles Não conta pra ninguém Inclusive não conta pra gente E aí a gente fica Sabendo só depois A Mayara reclamou comigo Esses dias da Aileen Fazer isso E eu até tinha passado o pano Mas realmente Ela faz muito isso De tipo esconder E só contar depois Que a coisa tá acontecendo E a Bryce tá fazendo A mesma coisa Eu não sei Por que que todo mundo Tá reclamando Porque tipo Já é um padrão De Sarah J. Maes Acontece isso aqui Não é muito diferente Do que a gente já tá acostumado Mas eles acabaram De encontrar O sarcófago Que tem uma escada Que desce Até algum lugar Que eu vou descobrir agora Mas que todo esse lugar Foi construído Pela Helena Provavelmente né Porque aquele outro Foi pela Silene E esse foi pela Helena E eu até cogitei isso Porque teve uma hora Que ela falou assim Ah esses escritos Nas paredes Eles contam A mesma história De uma forma parecida Só que as artes São diferentes Então Me remeteu muito A essa vibe De que poderia ter sido A irmã da Silene Ou seja A Helena Que construiu tudo aquilo Não tô gostando muito Da Bryce Com o Hunt Porque eles tão brigando O tempo inteiro São pensamentos Muito diferentes Assim Em relação a uma mesma guerra Mas que são pertinentes Porque são de uma pessoa Que já passou por uma guerra Já passou por várias torturas E por outra Que tipo Tá vivendo tudo isso Pela primeira vez E tentando revolucionar Tudo isso pela primeira vez Então eu entendo O pensamento da Bryce E entendo o pensamento do Hunt Mas como eu quero Que a história aconteça E que eles vençam os Astéries Eu tô um pouco mais Do lado da Bryce Do que do Hunt Mas também não concordo Com ela não contar nada Pra eles E ficar fazendo tudo Ai de surpresa Me irrita Fala o que você quer De uma vez Bem-vindo Filho Tava sentindo Ali na frente Pra ver se pegava Alguma Alguma explicação Mas Ok Hunt É filho Do Apolion Que é O príncipe do Fosso Então Então o Hunt Consegue matar Os Astéries Ah gostei De ele ser filho Do Apolion O que vocês acharam Eu achei que ele Poderia ser filho De um dos Astéries Feito Sei lá Pode ser que o Hunt Tenha Eu vou entender Ai eu volto Eu tô meio nervosa Acabei de descobrir Que o Hunt Foi feito Pelos Príncipes do Inferno Mas Eu ainda não Entendi muito bem Tudo Porque não Não explicou ainda E também A gente vai descobrir Por que que a Caverna Dos Príncipes Foi feita Porque a Helena Precisava de uma forma De se contatar Com o Inferno Porque era o que Dava pra fazer A caverna é feita De sal negro Sal negro Que fala? Não lembro Mas também Porque ela tinha descoberto O que a Thea Havia feito Em seus últimos momentos De vida Que eu ainda Também não sei O que é Ai essa Sarah James É muito louquinha Ela é Ela joga informação E daí some Enfim Vou voltar agora Pra parte onde tá A Lydia E o Ron Mas tô no capítulo 60 Agora Gente Vou terminar esse livro Isso é questão de honra E não é que eu não tô gostando Eu tô gostando Mas é que é tanta informação E também eu tô Meio Lelé da Cuca Porque eu tô jogando muito Hogwarts Legacy Não é Lelé da Cuca Eu tô gostando muito E aí às vezes Eu prefiro jogar Vocês acreditam nisso? Eu virei gamer Que nojo Eu tô com uma teoria muito louca Não é teoria Mas eu acho que tem alguma coisa a ver Por exemplo A Reveladora da Verdade E a Aster Elas foram criadas pela Theia A gente acabou de Eu acabei de descobrir E por isso que elas se chamam Porque elas têm o poder Da Theia Então elas meio que Reclamam por si E elas funcionam Elas chamam também Aqueles portadores de magia Que tem a linhagem Dos estrelados Por exemplo A Bryce Que é descendente de Helena De Theia Lá de Midgard Então ela chama A Aster chama Por ela O problema que temos É que quando a Bryce Foi lá Pra Pritian A gente sabe Que tem um descendente Dos estrelados também Pela parte de Selene E que esse descendente Deveria saber Toda a história De Midgard E dos Asteri E tudo o que aconteceu Pra tipo De alguma forma Lutar contra eles Quando o momento chegar Só que Isso leva a gente A acreditar Que quem é O descendente De tudo isso É o Ryzen Porém Quem tem a reveladora Da verdade O Azrael E se ele tiver O poder necessário Pra usar a lâmina Porque a lâmina Chama por ele Então ele é um descendente De Selene E não o Ryzen E aí Como é que nós Vai resolver isso aqui Acho que essa parte Foi a mais legal Quando a Bryce Sussurrou O que cega um oráculo A estrela de Theia Obviamente Então tipo Agora eu entendi Muitas coisas Os medos né Delas Que a gente já sabe Que ela tinha medo De explodir todo mundo Destruição final Que abrisse Um portal E levasse Os Asteri pra lá Mas também Levasse toda a Midgard Então era Era bem perigoso Mas Fiquei muito feliz De saber que O que ela não contava É que a Bryce Tem o chifre de Luna E que ela pode Abrir os portais Entre os mundos Mas que ela também Pode escancarar A Fenda do Norte E abrir espaço Pro inferno Pra que eles Pra que eles Possam matar os Asteri Também Eu tô gostando Assim de tudo Gente eu tô gostando Do livro Até agora eu não tô Mas assim Tô na página 600 600 também Então pode ser Que aconteça Muita coisa até então Vamos analisar Gente de alguma forma Tem um negócio Passando na minha cabeça É muita, 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 muita Muita informação Esse livro Então tipo Agora a gente já sabe O que que a Bryce Tem que fazer Que ela tem que achar A outra parte Do poder da Theia Que o Hunt Foi criado Com uma parcela Do Apolium E do Thanatos E tipo O pai dele Resolveu ajudar Nisso tudo Que ele era Dos Asteri E aí ele nasceu Da mãe dê Enfim Órion Que é tipo O senhor de Sirius Senhor de Sirius Não Mestre de Sirius Tá a gente já sabe Tudo isso A gente sabe Que o Hunt Foi criado Pra carregar O poder da Bryce E que não tava escrito Pra eles serem parceiros Mas isso foi tipo Um acaso Que aconteceu E enfim Muitas informações E assim Não estou incomodada Com essas informações Do tipo Ai não podia ser assim Acho que não tem nada a ver Nananana Porque pra mim Faz sentido Assim dentro do universo São muitas informações? São Só que o problema É que ela já inventou Que vai ter muitas informações Desde o início Então pra mim Super plausível até agora Não tá me incomodando Sabe? Nenhum ponto Eu sei que a Bryce E foi aquela coisa Que eu falei Eu sei que a Bryce Ela esconde muitas das coisas Muitas das informações Mas Não faz sentido A gente reclamar Porque ó Desde o trono de vidro Isso acontece Tá reclamando De uma coisa que né Mas Eu reparei numa coisa agora Que na verdade Eu sempre Achei que Era desse jeito E tal Mas Realmente A Sarah Jim Ela trabalha com uma fórmula Nos livros dela Os livros são basicamente A mesma coisa Se você for pra Parar pra reparar Na fórmula Assim Das coisas que acontecem Só que assim É questão de gosto É questão de você Falar assim Não Eu gosto de ler Sempre a mesma fórmula Conhecer as histórias E tudo mais Mas a gente não pode negar Que ela usa assim Uma mesma fórmula Pra Pras histórias dela Porque pra mim É a mesma coisa É essa coisa Que tipo assim Por exemplo O Hunt Ele foi criado Pra sofrer Ele foi criado Pra ser uma arma Ele foi criado Pra salvar tudo Ele foi criado Justamente Pra segurar um poder Que vai funcionar E que vai ser A salvação Então assim É uma fórmula Que ela já conhece Que ela sabe Que funciona Que assim Pra mim é legal de ler Porque eu gosto De ler os livros dela Eu gosto da forma Que ela escreve Mas a gente não pode Negar que é uma fórmula Né gente Não podemos negar Eles já saíram do inferno Voltaram com as informações Que eles precisavam E agora eu acho Que a gente vai ver As coisas se desenrolando A ponto de ir pro final do livro Eu já sei Como o livro vai acabar Tipo assim Não os detalhes Mas eu sei Por exemplo O contexto Que ele vai acabar Como é que eu vou dizer isso Eu não vou falar Não vou falar Spoilers Mas eu já sei Como é que ele vai acabar Então eu tô lendo Assim justamente Pra saber as coisas Que vão acontecer Eu volto aqui com updates Até agora Eu tô gostando do livro Mas foi o que eu disse Pra vocês É muita informação E eu tô meio Muita informação Assim pra mim Mas eu pretendo acabar Ainda por essa semana Volto com updates Gente Sério Que bel Vou até tirar isso aqui Que delícia de cena O Room matando o rei Que delícia de cena Sério Delicioso Nossa Mas sabe quando entra Uma gratificação Assim no peito Que você fala Que livro bom Ele matando o pai Falando que Duas revelações do oráculo Daquele da Bryce Que era a luz de Theia E a revelação dele Que a linhagem Iria acabar com ele Mas não porque ele vai morrer Graças a Deus Porque ele vai entregar O título pra Bryce Pra rainha férica Que é a Bryce Sabe Onde arrancou a cabeça Do... Ai que livro bom Todos os livros Da Sarah J.M.S. Eles estão cheios De injustiça Em vários momentos Assim principalmente No começo dos livros Em relação aos personagens Mas quando tem um momento Que a justiça é feita Que a coisa acontece Parece que vem Uma satisfação No peito Que... Gente É uma das coisas Que se trans... Trans... Transcedem Assim que fala Muito bom Muito bom Muito bom É excepcional É uma experiência Como nenhuma outra Que eu tive na vida Gente Eu achei linda Demais essa cena Em que a Bryce Pega o poder Lá da Theia Da... Na caverna E aí tudo começa A criar vida Né Lá em Avalen Porque o poder Que tava Enfim Prendendo Esse... Essa vida Da ilha Tudo que acontece aqui Eu fico me perguntando Como é que tá acontecendo Lá em Pritian Porque tipo O poder Da prisão Também foi tirado De lá né E aí O que vai acontecer Já lá Já não tinha vida E agora Tô com medo Desse final Gente Acabei de chegar Na parte 3 Que se chama A Ascensão E tô mega animada Porque agora assim Engatou na leitura Agora eu tô toda assim Querendo saber O que vai acontecer Tananana E a Bryce acabou de saber Que eles lançaram 10 mísseis de enxofre Nos prados Asphodel E que enfim Os Astéries Acabaram com as bases Rebeldes da Ófion Então agora Vai ser a guerra mesmo Vai ser o momento Em que eles vão ter que lutar Contra os Astéries E descobrir como é que eles vão Conseguir matar esses caras Eu gostei de todo o rumo Que a história tá tomando Até agora Porque a Lídia Por exemplo Ela já decidiu Que ela não vai voltar Pro Cargueiro das Profundezas Lá Pra Rainha do Oceano Falou pro Tarion Não voltar também Porque assim que os Astéries Morressem Seria o fim Dos governantes Arbitrários Tô curtindo bastante Acho que Assim Esse livro Ele tá com Um leve tom De finalização Não sei se vocês já perceberam Tá com um tom de finalização De tipo Tudo se ajeitando Tudo dando certo Então Eu tô ansiosa Pra ver esse final Como é que as coisas vão se No decorrer Assim E é isso Volto pra dar updates Pra vocês Gente O Ethan Me irrita Muito Bom Agora a gente sabe Que a Bryce Quer que a Hypáxia Volte Pra Lunation Pra poder fazer Um antídoto Contra o parasita Dos Astéries Mas tipo assim Esse é o último livro Da saga Que eu tô achando Ele muito Tipo Que ele vai acabar Mas ao mesmo tempo Eu tô achando Muito corrido Sabe Porque tipo assim Como é que ela vai fazer Um antídoto Em Trezentas páginas Mentira Eu acho que isso pode acontecer Mas Ai gente Enfim Eu tô Eu tô gostando do livro Eu só acho que o Ethan Essa parte aqui Eles mostram o Ethan Tipo muito desolado Porque ele vai ter que parar E esperar A Sigurd E tudo mais Eu não aguento mais Essa história dele com a Sigurd Porque eu acho ele muito Como é que eu vou explicar Eu acho ele muito chorão É muito imaturo Pra mim Sabe Eu sei que ele é mais novo Que eles Tipo de todas as coisas Eu sei que é legal Ele tá preocupado com a Sigurd Mas tipo Ele fica choramingando Nos povos dele E aí é chato de ler Entendeu Que ele fica Ai Ele fica tipo Aumentando a coisa Tipo ai Igual aqui ó A última frase do povo dele Quem sabe em algum momento Ele conseguisse parar De deixar um rastro De destruição absoluta Por onde passasse Nossa Meu negócio é enorme Como se ele tivesse Destruído o mundo inteiro E ai Em comparação a tudo Que tá acontecendo Amor Você vem me choramingar Desse jeito Ai Sem condições Muito chato Enfim Vou continuar lendo aqui Mas tá legal Eu tô gostando Gente Não tô achando ruim não Eu não tô achando estranho Tipo muitas coisas acontecerem Porque essa já é a pegada do livro Sabe Muitas informações ao mesmo tempo Todo mundo Não é a mesma coisa em Trono de Vidro E a Corte de Espinhos e Rosas A Corte de Espinhos e Rosas Eu já acho que é um meio termo E Trono de Vidro É o que menos acontece coisas Assim uma seguida da outra E é o que eu mais gosto Inclusive Esse daqui tá muito baseado No tempo que a gente tá vivendo Porque Trono de Vidro Foi escrito há muito tempo E esse daqui Já é de uma geração Que a gente tá tudo imediatista Então Se não tiver muita informação mesmo Essa geração atual Assim Acaba Não se prendendo Tanto no livro Sabe Mas enfim Eu tô gostando Vou continuar lendo aqui Vamos tentar fazer um antídoto Contra o Zastere O Parasita do Zastere E ai Eu tô achando Que o pessoal de Pritian Vai voltar É o que mais Tá me deixando ansiosa Pra chegar no final desse livro Ansiosa num nível assim Pelo amor de Deus O que que vai acontecer Eu preciso saber O que vai acontecer E eu tô suspeitando Que o povo de Trono de Vidro Também aparecerá Mas Isso não me deixa mais tranquila Isso me deixa muito nervosa Inclusive Até com falta de ar Gente Achei muito legal Porque a Hypaxia Conseguiu fazer o antídoto E O Ethan tomou E Ele conseguiu conjurar A neve Me lembra muito De Trono de Vidro Nossa Me deu um negócio Fiquei muito feliz Tipo Ele tá sentindo mais os cheiros Conseguiu realmente Acabar com o Parasita E agora Eu quero Tipo assim Eu quero que todo mundo tome Pra saber o que vai aparecer Nas outras pessoas Sabe Gente gostei Não achei ruim não Achei ruim não Só que não Achei bom Vocês acharam ruim Eles abriram a fenda do norte Adivinha pra onde Não foi pro inferno Ele é cheio de De exército Lá no inferno E não foi pro inferno Que ela abriu A porta da fenda do norte Foi pra Pritian Pra mim não fez lógica Nenhuma Ela abrir a porta Pra Ness E pra Pritian Porque tipo assim Ela tinha saído de lá Super mal com eles Ela saiu tipo Meio que Acabando com Toda a prisão Ela foi lá Destruiu tudo Reviveu o Mastere Matou o Mastere Roubou a espada do Asriel E ela jurou Que tipo Eles iam ajudar Muito Muito Ai Mal feitinha Essa parte Eu achei E aí abriu lá Tipo só pra voltar Ah me poupe Sabe A menina sai lá Toda errada O que que ela vai pedir Preciso que me dê a máscara Em sã consciência Pensem comigo Um segundo Em sã consciência Vocês acham que a Ness Depois de tudo que ela passou Com a Brás Que foi lá Você acha que ela daria Máscara pra ela Provavelmente ela vai dar Vai dar Vai ter algum motivo Que ela vai dar Mas vocês acham Que ela daria a máscara Não forçou um pouquinho Você acha assim Só um pouquinho Que deu uma forçada Eu vou ler aqui Vai fazer sentido Em algum momento Porque ela vai botar Algum porém Que vai fazer sentido Pra mim Mas vocês estão entendendo A logística da coisa Tá Eu retiro o que eu disse O motivo foi muito bom Dela ter pego a máscara E dado os pais dela Como garantia Mas tipo A Ness Entendendo que Mesmo que ela não desse a máscara A Brás Queria que os pais dela Entrassem no mundo de Pritian Pra ficarem a salvo Dos Asteri Foi uma ideia muito boa E a Nesta percebeu Que realmente Ela tava desesperada Mas assim Eu me pergunto às vezes Tipo Será que isso daí Não deveria ser o papel da Faye Ao invés da Nesta Porque tipo assim Eu entendo a Nesta De todo o Paranauê dela A gente leu Eu li Chamas Prateadas E tal Mas eu não sei Até que ponto Ela seria mais casca dura Do que a Faye Entendeu Talvez a Faye Se envolvesse mais Do que a Nesta Eu sei que a Nesta Se envolve Eu sei Mas eu acho que a Nesta Ela é mais casca grossa Que a Faye Talvez ela se questionasse mais Sabe É que também Ela passou por muita coisa Depois de Chamas Prateadas Mas eu gostei Assim No geral Gostei bastante Gente Eu realmente Tô gostando muito Do livro até agora Tipo Tem esses pontinhos Que eu fico revoltada E que eu ainda assim Não concordo Mas eu vou fazer um vídeo De resenha Juntando tudo E comentando tudo com vocês E no final desse vídeo Também a gente conversa Um pouco sobre todos os pontos Eu adorei A conversa entre a Celestina Que chegou lá Quando a Arpia Tava lutando com eles E a Brice Botou a máscara da Nesta E conseguiu controlar a Arpia E aí ela falou Pra Arpia Tipo Descansa em paz E tudo mais Gostei muito dessa parte Gostei também De tipo Tudo que tá acontecendo Porque a Celestina Era a menos pior Dos arcanjos E ela percebeu Tipo Toda essa coisa ruim Que aconteceu Ela se arrependeu Do que ela fez E assim Eu realmente acredito nela E o Isaiah E a Naomi Obviamente Acreditam nela Porque eles seguiram A Celestina Pra tentar consertar tudo E eles que vão Liderar O exército Dos caídos Que a Brice Vai ressuscitá-los Pra que eles possam Comandar os Mectrages Essa parte Eu vou ser bem sincera Eu achei meio complexa Achei meio viajada Mas não viajada A ponto de Tipo Nossa Isso nunca pode acontecer Porque esse livro Tudo pode acontecer Né? Eu vi o Fantasia Mas achei meio complexa Que nossa Que vai ter que ressuscitar Só que os corpos deles Foram desintegrados já Mas aí As asas continuam Como troféus E aí Por conta disso Ela acredita Que a alma deles Ainda permaneça Aqui E é a alma deles Que vai ter que Comandar o Mectrages Porque já falaram Que não precisam De pessoas mesmo Pra comandar os Mectrages E achei confuso demais Achei um negócio Assim muito rebuliço Mas vou fazer o que, né? É assim que vai ser Então vou ter que concordar E ler Pra ver Pra mim também Não é uma coisa Muito impossível Mas achei que precisa De muitos poréns Pra coisa acontecer E ela precisou De muitos porquês Pra coisa funcionar Ai também, né? Eu reclamo Quando não tem porquê Quando não tem explicação Tamo indo Só achei meio complexo demais Sabe? Demorei um pouco Pra entender tudo Pensa numa pessoa Que arrepiou O corpo inteiro Com essa fala Do sub-rei Falando que ele era Do... Do... Meu Deus do céu Mas eu tô toda arrepiada Ele falando que o Urd Tinha outro nome No mundo que ele veio Que era o mesmo mundo Dos lobos Dos metamorfos Que não eram conhecidos Assim na época Que a Urd Que eles chamam ali Na verdade O verdadeiro nome dela No mundo dele Era Weird Isso não é ruim, tá bom? Mas é que me deu um arrepio Do Saraverso Weird, pra quem não sabe É dos livros De Torano de Vidro E ele acabou de descrever Antes, um pouco antes Que ela tinha Várias letras Tatuadas No corpo inteiro Nesse templo Onde eles estavam Conversando com o sub-rei Que são o quê? Marcas de Weird Que são super essenciais Nos livros de Torano de Vidro Gente, pensa numa pessoa Que ficou nervosa agora Mas assim Foi um arrepio Da cabeça ao pé Só de ouvir falar Dá até um arrepio A Hypoxia virou A comandante da casa De chama e sombra Porque ela matou O sub-rei Descobrimos Que o sub-rei Era do mundo De Tron de Vidro Acho que eu já falei Mas nisso Ela consegue comandar Tipo, todo mundo Da casa de chama e sombra E aí Ela ordenou Que o Connor falasse Porque o Connor Tava conversando com o Ethan E o sub-rei Não deixou ele falar E aí Ele começou a falar E aí Ele falou que Os mortos fizeram Uma bala Com todas as primalux Dos mortos Tipo, uma última coisa Pra poder matar os Astére E aí Eles precisam entregar isso Pra Bryce Pra Bryce Pra Bryce E é isso, gente Tipo assim Eu tô sentindo que tem Mil, mil, mil Coisas acontecendo Tipo, uma atrás da outra Que ao mesmo tempo Que faz sentido É tanta coisa Que você fala Meu Deus Que lambança Que essa mulher deu vazia Faz sentido O que aconteceu Aconteceu, mas Meu Deus Como tem coisa Que acontece nesse livro A gente parece que Eu vivi uma vida inteira Com esse livro Ave Maria Ainda tô no capítulo 85 Ainda tem chão Pra percorrer Esse universo Ele já pede isso Se você for ver É um universo Que sempre Desde o começo Bagunçou a cabeça De todo mundo Porque tinha Muitas espécies Tinha muita coisa acontecendo É muita informação E não seria diferente Nesse terceiro, sabe Já é o perfil Desse, desse livro Tipo, seria estranho Se isso acontecesse Em Trono de Vidro Acotar Mas esse daqui Ele sempre foi assim Desde o começo Então Não acho que foge muito Sabe Da vibe dele Assim Tô terminando por aqui E aí eu fico me perguntando Será que o Leon Precisava dar um tiro Na perna da Corsa Eu entendo que ela Tava muito frenética Pra procurar os filhos dela E que ela ia acabar Se batendo Do que ela foi completamente Sem razão Procurar os filhos E tava assim Realmente ela ia acabar Se matando Mas ao ponto de dar um tiro Não sei Uma coronhada Acho que ia ser mais Vantajoso Talvez pra essa situação Aí agora Eles encontraram o Rijelus E eles já deram vida Pras asas Eu achei muito legal E cada vez que vai passando o livro Eu vou ficando mais Tranquila E essa ideia das asas Com as almas Dos caídos Vai entrando mais na minha cabeça E eu vou concordando mais Tô achando mais legal A cada passo O Rijelus obviamente Já tava à frente de todo mundo Mandou um monte de exército Lá pro inferno Mas eu vou falar uma coisa Pra vocês Isso me irrita um pouco Assim Nos livros da Sarah J. Maes Porque Parece que Sempre Toda vez É que eu também Não posso reclamar A gente não pode reclamar A gente lê uma autora Que usa uma fórmula Isso é claro Os livros dela Tem fórmulas E a gente lê Porque a gente gosta Mas a gente já pode até Prever a maioria dos plots Porque É uma fórmula que ela usa O vilão sempre vai estar À frente Um passo deles Então Sempre vai ter uma coisa Que vai Deixar a gente Meu Deus do céu E agora o que a gente vai fazer Mas No final vai dar tudo certo Eu espero que dê tudo certo Na verdade Mas eu juro que eu queria Que alguém morresse Não é que eu queria Que alguém morresse É porque ia dar mais virocidade Pra história Aí ninguém morre Tu sai Todo mundo feliz Sabe Enfim Olá meus amores Tudo bem Eu terminei o livro Finalmente Por que que eu falo Finalmente também Que eu terminei o livro Tá Tava muito cansativo Pra mim Gente Eu tava curtindo muito A história Mas eu não sei Porque tava mais difícil Pra mim terminar o livro E foi muito pesado Pra mim Essa coisa da ansiedade Pra terminar a história E aí Isso acabou me barrando Sabe Não acredito que foi o livro Acredito que foi Eu comigo mesma Assim Pra terminar Mas Eu gostei Muito Do livro Eu acho que me influenciou Bastante com coisas Que eu ouvi das pessoas Eu ouvi muito Que esse livro Era uma bomba Que esse livro Era horrível E pra mim Não foi tudo isso Pra mim Não foi horrível Desse jeito que as pessoas Estão falando Eu acho que muitas coisas Se explicam Eu acho que Tipo assim A série de Crescente City Ela já é uma série Mais complexa Desde o início Então é mais fácil De aceitar Que muita coisa Acontece ao mesmo tempo Que nós temos Que nós temos Mil coisas Pra resolver Nesse universo E que tem realmente Mil poves Pra acontecer Eu acho que foi Uma coisa mega normal Pra esse livro Sabe Uma das coisas Que eu fiquei muito feliz De ver É sobre a linhagem Da Lydia Porque ela tomou A Prima Lux E tudo mais E eu vi Que ela tinha o poder O mesmo poder Da Aileen A gente viu ela falando Que ela só deu Uma olhada E todos os guardas Viraram cinzas E a gente tem Essa mesma descrição Pra uma cena Que acontece Em Império de Tempestade Se eu não me engano Com a Aileen E é surreal Essa cena também Então a gente já consegue Ver que a Lydia Veio dessa mesma linhagem Até porque ela falou Que ela deu o nome Do filho dela De Brennan Que era o rei Que tinha criado Servos Pra serem Servos dele ali Que é a mesma História da Aileen Tem esse rei Em Trono de Vidro E foi muito legal Ver tudo isso Assim Ver essa Essa coisa Eu acho que eu tenho Uma crítica Assim De livro Num geral Porque A Sarah de Messe Como eu já falei Aqui Como a gente já sabe Ela escreve Fórmulas Né Isso não é segredo Pra ninguém Isso ficou ainda mais claro Em Crescente Si Então Ela tem essa fórmula De uma salvadora Do mundo De uma protagonista Que vai ser Altruísta Ao extremo E que ela Vai se sacrificar Acima de qualquer coisa E vai morrer Pelas pessoas Isso é normal Sabe É um tipo De fórmula Que ela usa Chegou um momento Que isso Não que me irritou Mas que tirou Um pouco Meu interesse De ler a história Porque Eu já sabia Como ia acabar Eu já sabia Que ia acabar Tudo bem Porque ela faz isso Ela faz a pessoa Morrer Pra ressuscitar a pessoa Pra daí Pra daí Ela ter Essa vida maravilhosa Que ela sempre sonhou E assim Talvez Crescente City Seja o ponto Em que ela precisa Parar Pra pensar Até quando Os meus leitores Vão ficar satisfeitos Com essa fórmula Sabe Será Que a gente vai aguentar Mais uma outra série Mais um outro livro Em que ela vai matar Um personagem Esse personagem Vai voltar E vai ficar tudo bem Eu acho Que é você Deixar muito fútil E vazio Um plot Que poderia ser Muito mais profundo Eu sei Que ela faz Muito isso Pela intensidade Por essa coisa De o parceiro Ver a parceira Morrendo E tentar de tudo A Sarah Jemez É uma autora Que é intensa Que é tudo Muito intenso Mas me incomoda Um pouco Ela não diferenciar As outras séries E eu acho Que isso me incomoda Muito mais aqui Porque eu já conheço As outras Eu fiquei esperando A mesma coisa Sabe Por outro lado Ela consegue Deixar com que Mesmo que a gente Saiba o que vai acontecer No final Todas as vezes Sejam diferentes E tenham um ponto A mais Que gerem essa curiosidade Na gente De saber o que vai acontecer No final Mesmo já sabendo Por exemplo Vou explicar pra vocês A Bryce morre Lá no final E aí A gente Não imagina Que a Jéssica Vai trocar a vida dela Pela Bryce Então quando ela chega Tudo vai se ligando E a gente Quer ver aquilo A gente fica feliz Por aquilo Sabe A gente sabe Que ela vai morrer Que a Bryce vai morrer E que ela vai voltar à vida A gente só não sabe Como isso vai acontecer E é essa parte Do como isso vai acontecer Que deixa a gente Tão extasiado Pela cena Sabe Então Apesar dessa fórmula Eu ainda assim Gostei dos plots Que ela colocou Pra resolução Do final Sabia que o Room E a Lídia Seriam parceiros Desde sempre Eu sabia Eu tenho essa facilidade De pegar alguns plots Antes E nesse daqui Não aconteceu Mas tipo Desde o livro anterior Quando ele falou Que ele tinha visto A fêmea mais bonita Da vida dele A Sarah James Ela costuma colocar isso E todo mundo já fala Hoje em dia Quando fala isso É porque é Realmente A parceira Então já estou super feliz Eu só achei Assim Lindo Maravilhoso Mas eu achei Esse último Conto Totalmente desnecessário Não é que eu achei Desnecessário Achei lindo Como epílogo Mas achei Que precisava De mais um Pra ter algum ponto Ali Que trouxesse Uma próxima história Da Sarah James Alguma coisinha ali É que eu não tenho Os outros contos Eu vou dar uma lida E aí eu trago Pra vocês Mas Esse daqui Do Room e da Lídia Achei só fofinho O meu só tem O do Room e a Lídia Então Achei fofinho Nada demais Mas eu vou ler Os outros E trago aqui Pra vocês Algum comentário Que eu só Estou gravando aqui Porque eu acabei de ler Eu gostei muito Do final do Ethan Eu acho que O Ethan já não é Um personagem Que me Cativa muito Eu não gosto Muito dele Não gosto Da personalidade dele Eu acho que ele é Muito chorão Que ele é muito Assim Ai Morrendo Não sei o que Mas eu gostei Eu já achava Que ele ia se tornar Primo Fiquei feliz por isso Mas não gostei Da maneira como A Sarah James Colocou a Sigrid Na história E aí simplesmente Desapareceu com ela Até agora Inclusive O que me parece É que ela escreveu O segundo livro E aí no segundo livro Ela tinha caminhos Pros personagens Que ela resolveu Mudar esses caminhos Nesse terceiro livro Então eu acho Que a Sigrid Foi uma dessas personagens Que isso aconteceu Eu acredito Que ela seria Uma parceira Pro Ethan Sei lá Ela pudesse ser A prima Talvez Ou um futuro Pros lobos E tudo mais Talvez ao lado Do Ethan E aí ela simplesmente Mudou de ideia No meio do caminho E muitas outras coisas Que acontecem aqui Eu sinto um pouco disso Eu sinto que ela Tinha uma ideia central E ela simplesmente Ai Acho que eu vou mudar Que vai ficar melhor E aí isso me incomoda Um pouco também Como aconteceu Com a Sigrid Como aconteceu também Com a Ariadne Que a gente não vê Em momento ela algum aqui Então foi o que eu falei Pra vocês Eu fico feliz De todo mundo estar bem No final Mas ao mesmo tempo Eu me incomodo um pouco Porque Não é que eu me incomodo Eu fico feliz Pra mim esse é o final Que eu gosto Mas é que tipo Não parece tão real Quanto seria Se alguém morresse Sabe Vocês conseguem entender Nem que fosse o Tarion Por exemplo Eu amo o Tarion Mas vocês entendem Peso da coisa Não sei se eu vou saber Explicar Mas enfim Mas no geral Eu gostei muito Eu gostei muito Da Nesta Agora nesse final Como eu disse pra vocês Eu acho que ela Não tá muito parecida Com ela mesma Nesse começo Mas enfim Gente Acho que isso Num geral Assim Eu curti muito o livro Eu achei que ele foi Melhor do que o segundo Inclusive Porque o segundo Pra mim foi uma lambança só Mas ao mesmo tempo Teve muitas vezes Que eu fiquei assim Meu Deus do céu Calma Deixa eu me situar Porque era muita coisa acontecendo E muita coisa assim Complexa de entender Como eu disse pra vocês Daquele negócio Porque daí As asas dos mortos Voltaram Aquela cena Do buraco negro Gente O que que foi aquilo Que pá Eu entendi Que tinha um buraco negro Tinha um vazio Antes do buraco negro E aí o negócio Eu achei muito complexo Que ó Duvido Que a própria Sarah Jaymer Soube disso Duvido Se ela sabe explicar Duvido Gente Nem ela entendeu Que ela tava tentando Ela só tava tentando Colocar que tinha Que todo mundo Ia se ferrar ali Porque aquele negócio Foi complexo demais Pra você entender Gente Vou ter que levar Cinco meses Pra conseguir Me situar No cenário Eu achei que ela Se embananou muito Nessas partes Não é que ela se embananou Eu acho que ela quis Colocar umas coisas Muito fodonas Assim Muito grandiosa E aí A gente ficou assim Meu Deus Mas será que é possível Isso aqui? Igual outra coisa O poder do Hunt Do Hunt não O poder do Room Que ele tinha poder Da luz Da sombra E da cura Deve ter alguma explicação Que eu ainda não peguei Mas tudo isso Quando toma um negócio Menina Mas eu fiquei assim Pelo amor de Deus Olha Foi muita coisa Pra minha cabeça Mas no geral Gente Eu gostei muito Do livro Não achei ruim Foi o que eu disse Eu vi muita gente Reclamando de algumas situações Que na minha opinião Já acontecem Nos outros livros Então acho meio que Não tô criticando Essas pessoas Mas só acho meio hipocrisia A gente reclamar Desse tipo de Personalidade Dos personagens E tal Se a gente leu Os outros livros E sempre concordou Com essas coisas Ou sempre Ou tipo Não incomoda Essas coisas Nos outros livros Sabe? Mas eu acho Que é um pouco Do que eu tô falando Pra vocês Da fórmula Da Sarah James Até quando Essa fórmula Vai funcionar Pra gente Vocês entendem? Até quando A gente vai ler Esses livros E vai gostar Da mesma forma Que os outros Sabendo que É uma mesma Fórmula Só muda Os plots Internos De como Isso vai acontecer Então talvez Seja uma hora Um momento Da Sarah James Se questionar Sobre isso Sabe? Sei lá Eu me questionaria Mas gostei bastante Fico feliz De terminar esse livro Ao lado de vocês Novamente Vou fazer uma resenha Tá bom? Vou acalmar Os meus pensamentos E fazer uma resenha Completinha Do que eu achei De pontos Que eu achei Que deveria ter mudado Que deveria ter sido Diferente Teorias também Que precisamos Na verdade Eu achei Que ia ter Muito mais coisa Relacionada A cotária Truna de vidro E eu acho Que isso Era as partes Que mais estavam Me deixando nervosa Mas eu fiquei Muito satisfeita Como a autora Colocou isso Porque eu acho Que ela colocou Só como Mostrando As linhagens De cada um E a cotar Claro Como aquela referência Inicial E também a referência Durante o livro Isso não interferiu Muito nas outras Histórias De certo modo Então isso me deixou Um pouco mais calma E tranquila Porque era o que Tava mais me matando Ela foi De uma certa forma Esperta Em não colocar Muitas histórias Dentro de a cotar Porque ia ser Muito difícil De justificar Muita coisa Já é Muito difícil Então Enfim Eu acho Que ela foi Esperta E é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esquece De se inscrever No canal Deixar o seu like Para acompanhar Os próximos vídeos Eu vou ter um vlog Para Londres Aí em agosto Então já se inscreve Indica o canal Para os amigos Que eu vou mostrar Muitas coisas aqui Se você quiser ver Meus outros vlogs De leitura De Crescentes Círi Eles estão aqui em cima Ou você pode assistir O meu vídeo Mais recente No canal Que é esse aqui embaixo E claro Não esquece de se inscrever Na minha bolinha aqui em cima Clica e se inscreve no canal Um beijo E até a próxima